Sorria, meu bem, sorria, da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir, que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, como estou Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor Sorria, meu bem, sorria, da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor Chorar, pra quê? Chorar, você deve sorrir, que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso, que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, como estou Sempre sorria, sempre sorria, sim, como estou Sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria, sim, quando estou Vieram me contar e até jurar que é de outro que tu gostas Fingi que não liguei, mas quase, meu amor, caí de costas Me digas que é mentira, tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe, quanto eu sofri Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura, contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura, mentira, 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 mentira Pelo seu sincero amor, eu sei que é viver sem este amor É uma longa tortura, eu prefiro morrer Na terra, aqui se faz, aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz, homem amado Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor, eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome Trago no meu pensamento E isso tudo para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida Minha flor Agora pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor Quero que digas a ela, meu Deus O seu nome Trago no meu pensamento Isso tudo para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo, querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade Todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará Pois me dou minha palavra Só lhe peço por favor Eu só quero LV Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Neste momento você Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará Eu só quero LV Mas você onde andará Noite alta céu restou Oh quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Com uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes não escutas O teu cantor Revelando a lua erosa A história dolorosa Deste amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pela de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam tontas ao luar Todo astral ficou silente Para esculpar Lua O teu nome entrezem deixas As dolorosas queixas Ao luar Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Que a neblina se escondeu O que eu amo tanto O que eu amo tanto O que eu amo tanto Esconda o pranto, num sorriso, Chegou a hora, vou dizer-te adeus, Ó a ilusão e a esperança, Ó o seu amor que não me pertenceu, Vou pela rua desta vida, E já nem sei, pra onde vou, pra onde vou, Talvez na curva do destino, Alguém me dê o que você negou, E no silêncio do passado, Você verá que o meu amor, Seria o mundo do seu mundo, Por que você não meditou, Esconda o pranto, num sorriso, Chegou a hora, vou dizer-te adeus, Ó a ilusão e a esperança, Ó o seu amor que não me pertenceu, Vou pela rua desta vida, E já nem sei, pra onde vou, Pra onde vou, Talvez na curva do destino, E já nem sei, pra onde vou, A um que imite o que você negou, Amor. 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 Eu sei tudo isso é passado, pois tempo aguado eu te esqueceria Então vou seguindo teus passos, se volta meus braços, feliz ficaria Meu pai sem pensar jogou fora, a felicidade que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem o amor, minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver, sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo, eu sei porque vivo chorando ainda Queria saber o que pensa, porque minha crença parece que vinda Não sei se ainda resisto, porém eu insisto, só amo você meu bem Afaste alguém do teu caminho, espero sozinho, não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem o amor, minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver, sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar Eu não sou lixo pra você querer me enrolar Eu não sou lixo pra você fora jogar meu bem Você fez coisas que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer Tentei um dia lhe dar todo o meu coração Mas eu não tive, nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo, pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza, que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo meu amor Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada De hoje em diante querida, entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo meu amor, eu não sou lixo Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo meu amor Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada De hoje em diante querida, entre nós dois não existe mais nada Eu vou renunciar, não quero mais amar, não quero mais você comigo Lhe dei todo o amor, você de mim zombou, você foi meu castigo Meu coração lhe dei, jamais eu esperei em ser traído agora Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você não presta meu amor, você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Meu coração lhe dei, jamais eu esperei em ser traído agora Eu sinto a dor maior, eu sinto a dor maior, vivendo triste só, o meu coração chora Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você não presta meu amor, você não presta meu amor Você me fez chorar, você me fez sofrer, nosso amor se acabou Você não presta meu amor, você não presta meu amor A vida passando por mim, preciso esquecer Assim como estou é inútil, o que vou fazer Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi que restou Saudade, 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 foi que restou Lembro-me ainda, roças que ofertei para você Jorando o amor eterno sem saber Que o amanhã fosse o começo do meu fim Pois do seu caminho me perdi A vida passando por mim, que vou fazer A vida passando por mim, que vou fazer Já nem sei mais quem sou, nem para onde eu vou Saudade, 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 foi que restou Saudade, 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 foi que restou Lembro-me ainda Rosas que ofertei Para você Jurando amor eterno Sem saber Que o amanhã Fosse o começo Do meu fim Pois no seu caminho Me perdi Por uma vez mais Estou chorando Por amar demais Ai meu coração Outra vez mais Caiu por terra Tudo que eu queria Quais chuvas de verão Outro inverno está chegando E novamente estou chorando E não sei parar Vem o vento E sopra No meu rosto Essa dor Que nem mais Sei chorar Oh Como eu queria Nascer de novo Crescer um dia Provar que posso Fazer alguém amar Eu não creio Mais em nada Nem meus passos Na calçada Quero acreditar Sinto que estou Perdendo um pouco De mim mesmo Por onde eu passar Quando penso Que o passado Já levou Toda a tristeza Que havia em mim Vem de novo A tempestade Até parece Que o desgosto Só nasceu Pra mim Oh Como eu queria Nascer de novo Crescer um dia Provar que posso Fazer alguém amar Oh Como eu queria Nascer de novo Crescer um dia Provar que posso Fazer alguém amar Outro inverno está chegando E novamente estou chorando E não sei parar Vem o vento E sopra No meu rosto Essa dor Que nem mais sei chorar Eu não creio Mais em nada Nem meus passos Na calçada Quero acreditar Sinto que estou Perdendo Um pouco De mim mesmo Por onde eu passar Quando penso Que o passado Já levou Toda a tristeza Que afia em mim Vem de novo A tempestade Até parece Que o desgosto Só nasceu Pra mim Oh Como eu queria Nascer de novo Crescer um dia Provar que posso Fazer alguém amar Como eu queria Nascer de novo Crescer um dia Provar que posso Fazer alguém amar Como eu queria Nascer de novo Não 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 Pouco me importa Que tu voltes Novamente Faz tanto tempo Que até me acostumei Sem teus carinhos Sem teus beijos Meu amor Eu vou seguindo Disfarçando a minha dor Ah se eu pudesse Ser feliz contigo agora E nesta hora Te entregar o meu amor Em outros braços Com alguém Tu estarás E certamente Nem de mim Te lembrarás Não Não vou chorar Não O teu adeus Não Nem implorar Não Um gesto Teu Não Não vou chorar Não Não vou chorar Não Homem não chora Eu não vou chorar Não 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 Oh se eu pudesse Ser feliz contigo agora E nesta hora Te entregar O meu amor Em outros braços Com alguém Tu estarás E certamente Nem de mim Te lembrarás Não Vou chorar O teu adeus Nem implorar Um gesto Teu Não 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 vou chorar Não 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 vou chorar Não Homem não chora Eu não vou chorar Não Vou chorar Não O teu adeus Não Nem implorar Não Um gesto Teu Não 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 Vou chorar Não O teu adeus Não